Caio, eu vou voltar lá para o começo da conversa. A gente abordou as questões de como o Brasil é capaz ou não de definir as grandes linhas de atuação desse setor estratégico do mercado de carbono e como é que ele vai organizar, digamos, nós como anfitriões do mundo inteiro em Belém no ano que vem. Aí entra a figura da primeira dama. Qual é o recente engajamento dela com questões climáticas ou o presidente acha que só confiando nela, ele tem o controle dessa organização? É, William, hoje eu falei com gente também diretamente envolvida. Tudo isso, esse debate todo, ele cresceu essa semana porque teve a Semana do Clima em Nova Iorque, paralela à Assembleia Geral da ONU. Então, todos esses players mundiais de negociações climáticas estavam lá em Nova Iorque. E ela está envolvida nisso? Bom, ela deu declarações lá relacionadas a aspectos climáticos. Ela tem operado nos bastidores em relação à necessidade, pelo que eu levantei, de uma reação do governo às queimadas. Ela tem operado, sim, cada vez mais sobre isso. Perguntei para a gente diretamente envolvida, é bom ou ruim? E tem uma análise divergente. Por parte, você ter alguém diretamente, mais que diretamente, ligado ao presidente da república pode facilitar alguns trâmites nesse processo. Porque esse pessoal, essa meia dúzia, porque o Brasil está dobrando, o Brasil está criando cargo. Vamos dizer assim, o PT está criando um cargo para acomodar o pessoal. Vai rodar o mundo até a COP, colhendo as sugestões dos países e montando uma estratégia brasileira também da COP. Então, tem um pessoal que acha positivo, porque é um canal direto, presidente da república, mas tem um pessoal que acha que tem que ser alguém com uma longa carreira, extensa carreira no setor e que domine muito questões climáticas, ambientais e por aí vai.